E aí galera, depois dessa brincadeirinha aí do Zeca aí, realmente meus dois últimos dias aqui, massa pra caramba, quase dois meses nessa cidade, e dá um look em mim aí, vestido por frio, que é uma cerolinha, cerolinha básica, que faz muito frio aqui. E organizando o meu material aí mesmo, legal pra caramba, foi legal pra caramba, tem ficado aqui, graças a Deus, gostei, gostei. Isso aí galera, mais um videozinho aí pra registrar essa viagemzinha legal pra caramba, aquele figurinha do meu quarto aqui. Juransky Parque 3. Isso aí. Isso aí galera.